Você sabia que focos de incêndios e queimadas irregulares estão entre as principais causas de desligamentos forçados nas linhas de transmissão de energia? Se você vir fogo perto da rede elétrica, uma ligação telefônica para o número 193 pode salvar o dia. Além disso, não brinque com fogo, não faça queimadas irregulares, nem jogue bitucas de cigarro no chão. Não queime o lixo, soltar balão, nem pensar.